Nesse vídeo o que a gente vai fazer é colocar a borda no nosso botão É bem de boas, não é tão complicado Mas tem uns truquezinhos meio chatos que você tem que ficar lidando da borda Eu vou mostrar tudo na prática pra você, pra você entender toda vez que você precisar colocar uma borda em imagem Não é tão trivial quanto parece Mas vamos lá que você vai entender aqui Então repara aqui, eu deixei meio que preparada a borda aqui embaixo Mas eu quero te explicar como que você faria Olhando esse layout você fala Putz, eu tenho uma borda aqui, mas essa borda não é viável fazer ela pelo CSS Vai demorar pra caraca Então como é que eu vou fazer ela? Primeira coisa, você pega esse botão Tem que achar ali dentro do botão Essa imagem, essa daqui, essa camada Tá vendo? Aqui no lado esquerdo inferior Você pega essa imagem, dá um CTRL C, um CTRL V Clica e arrasta pra cima Aí você começa a pensar na borda A borda, qual que é a sacada que você tem que pensar? Ela tem que ser, essa borda de imagem, ela tem que ser um quadrado Ela tem que ser exatamente o quadrado Significa que ela tem que ter todos os lados iguais Então quando você vai pegar a extremidade Você começa pegando uma extremidade, uma diagonal na real Você vai pegar essa diagonal e tentar deixá-la quadrada Pegando todos os pontos, todos os detalhes da sua borda Então o que eu vou fazer aqui, vou nessa parte aqui de edição E vou arrastar pro lado Opa, eu acho que eu peguei duas imagens aqui dentro dessa Eu peguei, tem várias imagens aqui do lado direito Deixa eu tirar aqui, isso aqui vai me zoar Agora sim Então eu venho aqui de novo Arrasto pro lado Bonitinho E tento entender aqui no detalhe Onde que eu consigo pegar legal Acho que aqui Olha lá embaixo Essa borda é maior embaixo É mais importante a gente começar pela parte de baixo Aqui é interessante Pegou toda a escadinha aqui Bonitinho Se eu tirar essa parte, eu já não vou pegar uma escada Um pixel ali Então eu tenho que deixar assim E aqui, agora eu tenho que achar o quadrado Aí eu já me lasquei Porque eu não consigo pegar aqui Fica 6 por 8 Então eu vou ter que deixar desse tamanho com 6 Com 8 E vou ter que arrastar 8 pra esse lado Tem que ser um quadrado Então é isso Essa é a ideia Beleza? Então eu tenho aqui 8 por 8 Beleza? Vou dar um CTRL C e CTRL V de novo Vou arrastar Opa Deixa eu... Ah, vacilei Dei CTRL C e CTRL V aqui Tem que dar CTRL V na camada Vou dar CTRL C e CTRL V Agora sim Eu já posso usar essa mesma borda Se ela for igual Eu posso usar do lado esquerdo e do lado direito Elas são iguais Lado esquerdo e do lado direito Aí o que eu preciso fazer? Botão direito Venho aqui na parte do... Cadê? Flip aqui, ó Flip horizontal Aí eu já giro Beleza Agora eu tenho que fazer o meio Exatamente do mesmo tamanho 8 por 8 Essa meiuca aqui, ó Então eu vou ter que pegar Vou dar um CTRL D aqui de novo CTRL C e CTRL V Ou CTRL D, tanto faz Acho que o CTRL D duplica Se eu estiver certo E aí eu tenho que fazer o mesmo rolê Só que agora o que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó E pegar a parte do meio, né? Então eu vou ter que vir aqui Pegar uma partecinha do meio Vou arrastar aqui pro lado mesmo Vou deixar 8 por 8 Entendeu? Agora sim eu consigo arrastar pro lado E juntar esse quadrado, ó Agora eu tenho que fazer a lateral aqui Beleza? Então eu vou dar um CTRL C e CTRL V Vou puxar aqui pra cima Vou de novo na edição ali pra Fazer um crop da imagem, né? E vou pegar aqui o meio de novo Beleza? Eu vou perder alguns detalhes dessa imagem Do que eu tô vendo Do que eu tô vendo da borda Repara aqui, ó Que tem uma camadinha aqui, ó Vou aceitar perder ela, tá? Pra manter uma borda decente Vou perder esse detalhe Detalhe aqui, ó Vou trazer só aqui, ó Só pra parte cinza mesmo 8 por 8 E vou aceitar essa derrota Puxo aqui pra baixo Beleza? Aí eu posso realmente jogar Do outro lado esquerdo Então eu vou dar um CTRL C e CTRL V Vou jogar aqui pro lado esquerdo E vou flipar Igual a gente fez com a parte aqui de baixo Agora eu preciso da diagonal de cima Então eu vou dar um CTRL C e CTRL V Puxar aqui pra cima Vou já apertar aqui na felicidade E pegar a extremidade lá de cima, ó Eu já sei que tem que ser 8 por 8 Aqui é 8 por 8 E já encaixo Beleza? Agora eu tenho que pegar o do meio Do meio não adianta pegar o meio do de baixo Que é um pouco diferente Nem adianta pegar esse aqui Que também é um pouco diferente Então eu vou dar um CTRL C e CTRL V de novo Vou de novo aqui na ediçãozinha Pra cortar uma parte da imagem Vou deixar lá 8 por 8 Perfeito Vou dar um Enter E puxar pro lado Essa daqui eu posso dar um CTRL C e CTRL V E só fazer a rotação Porque elas são iguais Do lado esquerdo e do lado direito Aí eu faço o flip horizontal Então essa é a nossa borda Repara que elas são 8 por 8 E no meio fica realmente Espaço de 8 por 8 transparente Porque na hora que ele duplicar essa borda Ele vai esticar os meios Beleza? No CSS Então basicamente vai acontecer assim No CSS Quando você expandir Isso aqui vai ser duplicado assim Vai colocando um do lado do outro Por isso que não vai distorcer Entendeu? Então é isso que é o encaixe Que acontece com o CSS Deixa eu puxar tudo isso aqui Aí eu junto tudo isso, né? Seleciono Dou um CTRL G Juntei tudo Aí agora eu posso dar um Export Exportar E tratar isso como imagem Beleza? Essa é uma parte que nem todo designer domina Por isso eu tô passando pra vocês Você fala Nossa, papel de designer, Marco Não, porque acontece O designer cria uma coisa muito bonita Mas ele não sabe das limitações que tem no CSS E essas limitações impactam diretamente Na forma que a gente faz o layout Por isso que eu tô te mostrando Pra você conseguir também conversar com o designer Do que tem que ser mudado Do que tem que ser alterado Como tem que ser Você pode passar essa visão pra ele a longo prazo Mas a curto prazo Se é um designer que tá aprendendo Não adianta você chegar e falar assim Faz desse jeito Ele não vai entender Então faz você Mostra pra ele E aí você mostra essas limitações Beleza? Repara que eu não fiz o design todo Eu só fiz a borda Então eu tô pegando só o que eu já entendo Como limitação do CSS E aplicando essa limitação ali pra melhorar Então deixa eu vir aqui pro meu projeto Colocar ali dentro da pasta SRC No meu assets A nossa borda Então eu vou colocar aqui Border Button Então é a borda do botão Então é ao contrário Button Border Eu vou salvar aqui Tá efeito Eu volto ali no nosso código E aí eu já consigo ver aqui no assets O button border Beleza? Então tá aqui a nossa bordinha Agora a gente precisa aplicar essa borda de fato Pra aplicar ela A gente vem aqui ó Pra você sempre se atualizar Que isso aqui pode mudar Então a gente vem Button Button não, perdão É border Image MDN Sempre dá uma procurada no Google Nessas detalhes Que pode vir uma alteração mesmo Essas especificações sempre mudam Ó, tá vendo aqui ó Os exemplos da imagem É isso aqui que a gente quer ó Esse aqui esticou o meio Tá vendo? De uma imagem E esse daqui ó Ele duplicou o meio das imagens Então é esse comportamento que a gente quer aqui ó Tem vários outros comportamentos né Pro lado de fora Pro lado de dentro Então a gente quer pro lado de dentro né E a gente quer duplicando Ou pro lado de fora também Não faz diferença A gente pode colocar pro lado de fora nesse caso Então vamos pegar esse daqui ó Você copia só pra ter como exemplo né Essa border Esse border image E dá um ctrl v Vai, não copiou? Parece que não Então a gente vai pegar aqui ó Botão direito Inspecionar elementos Por algum motivo não funcionou E você dá uma olhada aqui ó Direto no inspect mesmo ó Como que é feita a borda É assim que a gente debuga tá galera É assim que a gente aprende É assim que a gente achar a borda aqui né Tá difícil Pra achar Não, não, nada, 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 nada Vai, cadê minha borda? Várias cores Várias zoeiras aqui Nada de borda? Ah, a borda tá aqui ó Tava no elemento errado Quer ver? Agora sim ó Então tá aqui nossa borda A gente vai aplicar exatamente essa borda Então vou copiar essa borda Vou escrever aqui border image Só pra gente entender Então a primeira coisa que a borda pede É o caminho da borda Então aqui na URL A gente vai trocar pela nossa imagem Vou pegar a nossa imagem E importar ela Que é essa que a gente acabou de criar No nosso Figma Então import Border Pronto Dois pontos barra Dois pontos barra A gente entra no assets E pega o button border Button border A gente coloca aqui no button No nosso URL Perdão E aqui tá a especificação Que a gente queria falar Esse 30 aqui É exatamente aquele tamanho De cada quadrado Legal? O fio é pra preencher Que é esse comportamento Que ele vai preenchendo Ele não vai esticando Tá? Então o que a gente tem que fazer É passar isso aqui pra 8 E a mesma coisa aqui Ele tá falando qual que é o tamanho Da imagem de fato ali Pra gente Então isso aqui vira 8 E esse aqui vira 8 também Beleza? Aí a gente salva E o space pra preencher Qualquer tipo de espaço A gente salva Volta pra cá E tá ali a imagem Beleza? Ah, eu acho que tem só um errinho aqui Porque aqui acontece Ah, é verdade Se eu não me engano O tamanho ali que ele fala A gente já vê na especificação Mas é o tamanho dessa imagem aqui Que é 24 por 24 na real Aqui é o tamanho de cada parte E aqui é 24 por 24 Se eu não me engano Posso estar errado Mas a gente vai fazer essa verificação Daqui a pouquinho já Ou é tudo 24 se eu não me engano É tudo 24 Viajei Então deixa eu voltar ali É exatamente o tamanho da imagem Não a grossura ali, né? Aqui é 24 Não, tava certo É 8, é 8, é 8, é 8 Tô doidão É isso mesmo É tudo 8 aqui, galera Foi mal, foi mal, foi mal Vamos ler a documentação ali Só pra você entender junto comigo Olha lá Funcionou legal Se eu não me engano É só o space que tá atrapalhando É isso Tem que tirar o space Senão ele preenche com espaço Ali eu ganho umas pequenas lacunas E zoa tudo Mas ó O botão tá aqui Ele tá vazando pro lado esquerdo Porque a borda Ela vai pra fora do nosso componente, né? Do jeito que a gente fez, ó Então essa parte tá pra fora E ela acaba não aparecendo Mas se você empurrar o elemento Um pouquinho aqui, ó Com margin left Só pra gente conseguir ver 20px Você vai ver que tá perfeita a borda Tá exatamente como a gente planejou Legal? E a outra coisa que a gente tem que acabar se preocupando É aqui nesse elemento A gente colocar o image Aqui pra gente O image Rendering Pra pixel edit Pixel edit Talvez minha pronúncia esteja errada Se estiver errada Coloca nos comentários aí Que eu gosto Que me ajuda a melhorar um pouquinho O meu inglês E aí se a gente esticar esse botão Ou esticar a imagem Ela fica pixada Fica tudo bonitinho Como se fosse uma pixel art mesmo Isso é importante Então tá aqui, ó Nosso botão finalizado Com a nossa borda Então são vários detalhes Que você acaba colocando E aí melhora o esquema da nossa borda Depois a gente vai mexer Com o posicionamento dela Pra jogar ela pro lado direito Aqui Posicionar ela legal Aqui no nosso lado direito Mas não é pra esse vídeo Então tem vários pequenos detalhes Vamos dar uma olhada ali Que eu falei da borda Que eu tinha falado certo Sempre na dúvida Você olha aqui, ó Então a primeira coisa Que a gente tem, ó É o slice Que é o corte Que eu falei É perfeito Então são os pedaços Então tava certo É o repeat, né Que é o space Não, a gente não vai fazer Com o space Não tem nada disso Então eu tiro o space Senão dá uma zoada, né E aqui ele chama de Widp E outset Então são esse Widp e outset Esse e o offset Acho que é a mesma coisa Mas vamos ver Se tem mais algum detalhe aqui Pra gente ver Widp Que eu já esqueci mesmo Então vamos ver na prática aqui É a propriedade Que seta A largura do elemento A largura Pelo que a gente viu A largura que a gente definiu É isso mesmo É como você vai ter O comportamento da largura Daquele elemento Que você tá usando Beleza? É exatamente isso Então, ó Só pra corrigir aqui O que eu tinha te falado Pra você entender, ó Então o que acaba acontecendo Você falou que Cada pedaço aqui Dessa borda É 8 por 8 Se você passar 16 Ele vai esticar Aquele pedaço Beleza? Se você passar 16px Ele vai esticar Aquele pedaço E aí vai ficar Um pouquinho mais fixado Tá vendo? Ah, se você passar 24, ó Vai ficar um pouquinho Mais fixado Beleza? 24 por 24 Vamos colocar aqui, né? Aí ele fica maior, né? Ele fica mais fixado Porque a gente aumentou a imagem Então o que ele tá fazendo É aumentando aquela imagem Que você falou Que o tamanho padrão dela É de 8 por 8 Beleza? Cada quadradinho É 8 por 8 Então você tá esticando ela Pelo que ele tá falando aqui Beleza? Não é esticando, né? Você tá aumentando Tanto que aqui, ó Ele deixou 15 Aí ficou pequenininho Aí o outro ele aumentou pra 40 Beleza? Que o 40 são as laterais, ó Tá vendo? As laterais com 40 E em cima e embaixo com 15 Beleza? Então você pode mudar De várias formas Você pode usar REM Não se não tem problema nenhum Pode usar até mesmo o porcentagem Legal que ele vai pegar A referência da própria imagem O próprio tamanho da imagem Do seu elemento, né? Imagem não Do seu elemento de fato Então é isso que a gente tem Que trabalhar aqui, ó Até ficou mais interessante Mais pixadinho assim A gente pode até deixar mais pixado E pode tirar a borda ali, né? A gente tem um padding aqui Esse padding talvez seja mais necessário Ó lá Aí fica até mais interessante ali A única coisa que ficou um pouquinho estranho É que o deslocamento do texto Ele teria que ser um pouquinho Mais pra cima, né? Esse texto aqui Então o que a gente pode fazer Pra deslocar o texto Um pouquinho mais pra cima É adicionar um padding Padding na parte inferior Padding Bottom E a gente pode colocar aqui 0.2RM Inclusive eu vou fazer Uma pequena mudança ali Opa, deixa eu colocar uns 4 Aí, ó Já tá um pouquinho mais interessante Vamos ver se a gente colocar Um pouquinho mais Ele move um pouquinho mais pra cima E a gente consegue ver aqui no detalhe, ó Cadê o padding? Padding Aqui, ó Aí você pode ir pra mudar Assim, se você mudar Se você apertar pra cima direto Ele muda a primeira casa, né? Quer mudar depois do ponto O que você pode fazer? Segura o alt E aperta pra cima e pra baixo Ele vai adicionando um pouquinho mais Aí dá pra você ter uma ideia Aí, ó Agora ficou mais interessante Agora parece que tá centralizado o texto, né? Então é 0.7 0.6 0.6 eu acho que já tava legal E a gente já tem um tamanho de botão interessante, ó Tá vendo? Já começa a trabalhar E tá mais pixado Tá mais interessante A gente que a gente fez Você vai testando todos os detalhes Que você quiser Da sua borda Mas é importante você Entender como que você faz essa borda aí Borda image Porque pra você não limitar o seu layout E falar pro design Ah, eu não consigo fazer Porque sua borda é muito complexa Vocês viram que não tem nada de complexidade aqui É só saber entender as limitações do design Sempre tem que ser um quadrado Como eu te mostrei a borda Com o meio vazado, né? Porque é o meio Não faz diferença ali E as bordinhas laterais Elas poderem esticar, né? As extremidades E as diagonais não As diagonais você não precisa se preocupar Ela só vai ter um zoom ali Se você aumentar o tamanho Como a gente aumentou, né? Do idf ali Do outset Então você pode aumentar Conforme você precisa Pra deixar ou um pouquinho mais achatado Ou um pouquinho maior Do jeito que você precisar do seu layout Então não existe uma regra Ah, é assim que faz Você tem que entender Como funcionam as propriedades Beleza? Então é isso que eu queria mostrar nesse vídeo Valeu, brigadão Se você gostou Deixe o seu like Compartilha com a galera, né? E dá aquela comentada gostosa Curso feliz Live feliz Conteúdo feliz E é isso aí Valeu Brigadão E até a próxima aula Falou E aí E aí E aí E aí E aí E aí